De volta com agora o seu programa da comunidade, meio-dia e 29 minutos. Agora tem um recado importante para você aí de casa. Pessoal, a gente agora vai falar sobre a promoção que está acontecendo esse mês nas lojas Menor Preço. O Menor Preço é a loja que tem tudo o que você precisa, de materiais hidráulicos, elétricos, tintas, até materiais de construção em geral. Gente, é sério, é o menor preço de verdade em toda a cidade. Isso você não encontra em outra loja, não. Confere aí o que eles estão oferecendo. Mês do cliente Menor Preço Materiais de Construção. É preço baixo que você quer. Vem pra cá. Tubo PVC esgoto de 100 Norte Plaste, R$ 28,90. Prego de 2,5 por 10, Gerdau, R$ 6,97. Lâmpada LED 7W, somente R$ 4,97. Cabo de 2,5 Norte Cabos, R$ 86,50. Tomada 2P mais T, somente R$ 2,30. Menor Preço Materiais de Construção. Alvorada e Parque das Laranjeiras. O Menor Preço de verdade é aqui. Bom demais, né, gente? Então corre agora para uma das unidades da Menor Preço e garanta o seu produto de qualidade e preço que cabe no seu bolso. Tem a unidade que fica no Parque das Laranjeiras, na Rua Barão do Rio Branco, R$ 1.195. E a unidade da Alvorada, na Avenida Desembargador João Machado, R$ 317, bem em frente à Caixa Econômica Federal. Ou então ligue no telefone 3643-7000. Vai construir ou reformar e quer economizar de verdade? O seu lugar é na Menor Preço. Aqui todo dia tem promoção. Basta entrar no grupo de WhatsApp e ficar atualizado, porque todos os dias rola lá na Menor Preço as informações. O WhatsApp do grupo da unidade Laranjeiras é o 983270025. E o grupo da unidade Alvorada é o 981772223. Lojas Menor Preço? O Menor Preço de verdade é aqui. Promoção sempre é maravilhoso. E olha, falando em coisa boa, eu estou aqui com o Caípe Ribeiro. Vem aqui comigo, Rui. Já está aqui no nosso estúdio, no nosso quadro novo, que é o quadro Talento da Comunidade. Ele fez stories, mandou para a gente, mostrou o talento dele. E ele agora vai ter a oportunidade, meu amigo, você vai ter a oportunidade de mostrar esse seu talento, que é um talento já reconhecido lá no Jorge Teixeira, hein? Sim. Para todo o estado do Amazonas. Com certeza. E fazer bonito. Se garante, então, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Você estava aguardando ali. Valeu. Gente finíssima. Está com a mão gelada, está com frio. Está frio demais aqui. Muito bem. Então vamos lá ver. Você toca o que, cara? Sertanejo. Sertanejo. Isso. Então mostra a sua voz bonita, mostra o seu talento no palco do agora. Vamos assim, ó. Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Muito bom! Ei, Kaique Ribeiro! No nosso palco! Kaique, parabéns! Toca muito, canta muito! E olha, eu tenho um Instagram do Kaique Kaique, qual é o teu Instagram aí? É arroba Kaique Ribeiro com Kata e dois R no final Kaique, mas o que é mudo? Que é mudo isso, exatamente isso Muito bem! Ele é lá do Jorge Teixeira 1, já toca... Você já toca violão há muito tempo, Kaique? Faz um ano que eu comecei lá Um ano? A tocar e cantar, Kaique Um ano a tocar e a cantar É difícil você articular a nota no violão e cantar ao mesmo tempo? No começo é, mas depois vai pegando a manha, como a gente fala, né? Fica tranquilo, aí fica filé Aí fica legal Legal! Olha, eu tenho teu telefone aí pra passar Se você ficou interessado em conhecer o Kaique Opa, conhecer o Kaique pra shows Tá, você é casado? Não, solteiro Tá solteiro, gente, ó Você aí... Tamo aí na pista Aplausos! Você aí que quiser contratar o Kaique pra um show, um evento na sua casa Um momento especial de aniversário Qualquer evento ele tá posto aí pra participar Tem o telefone, passa o telefone Tem o telefone aqui pra contato, se você quiser contratar é o 99101-2992 Vamos repetir 99101-2992 É o WhatsApp também? Exatamente Meninas, 99101-2992 Quer um cantor sertanejo cantando? Fazendo a serenata Ô, rapaz! Conhece, hein? Azul, menino! Obrigado pela participação, Kaique Seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado Primeira vez aqui... Você na televisão? Sim, sim Primeira vez aí com gosto de gás Passou no teste, hein? Obrigado, rapaz Valeu, até a próxima E, gente, eu quero chamar mais um vídeo do quadro Manaus do meu futuro Põe no ar A Manaus do meu futuro é não ver essas pessoas que estão aqui Nos sinais, trabalhando dessa forma, pedindo É um trabalho meio desumano, né? É isso E ônibus também, né? Circular mais ônibus pra gente é bom também Tô esperando o seu vídeo da Manaus do meu futuro Pelo nosso WhatsApp, não deixe de participar Porque a sua voz é muito importante E já temos ganhador Ganhador do quadro Ed Sabor Natural Que, inclusive, já está no ar E quem vai dizer o nosso favor é você Vai, Ed! Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Opa! Vencedora, como é que é o seu nome? Com o que eu tô falando? Com o Alexandre Como é o seu nome? Alexandre Alessandro? É Alessandro ou Alessandra? Alessandro É Alessandro, é um rapazinho Alessandro, legal Alessandro é meu nome, tá, gente? De verdade No RG é o meu nome Só que eu sou conhecido por Alex Porque o Alessandro é um nome grande Alessandro, parabéns Você acabou de ganhar Um almoço pra duas pessoas Na Ed Sabor Natural Alimentação Saudável Um detalhe Ed Semana que vem Você vai pra casa de uma pessoa Pra fazer uma receita Com apenas 10 reais 10 reais Desafio aqui do programa E eu tô aceitando o desafio Aí a semana que vem Como é que vai ser? Como é que você vai fazer? Então A semana que vem A gente vai lá Na casa da pessoa Vai fazer aqui Uma receitinha De No valor de 10 reais E aí nós vamos estar aqui Mostrando como foi Como foi lá A receita E trazendo aqui no programa E eu tô curioso pra saber Porque, gente Se eu fizer um almoço desse A 10 reais Todos os dias Com esse método da Ed Sabor Natural Eu vou ficar rico Porque eu vou economizar muito Isso mesmo Esse é o objetivo, né? Legal, Ed Obrigado pela sua participação Eu que agradeço Já divulgamos o nosso ganhador E você aí de casa Fica ainda com muita diversão Muita alegria No seu programa da comunidade Que volta daqui a pouquinho Depois de um intervalo Sai daí Tchau Tchau